É, turma, vocês viram aí, né, o nosso inscrito, né, telespectador aqui, já muito antigo, o Sérgio, avisou a gente que tem que aterrar mesmo aqui, eu subi tava achando estranho, né, que tivesse que aterrar aqui a grade pra formar a corrente, né, pra você ter corrente saindo daqui da ponta pra algum lugar, né. Eu imaginei que pudesse ter alguma relação aqui com a Quadag, mas é melhor a gente fazer assim, né, vamos aterrar aqui o tubo, e pra isso a gente tem que saber o que a gente vai aterrar. Tem esse esquema aqui, que tá na internet, que tá bem ruim, né, de resolução, mas dá pra gente ter uma ideia do que a gente vai fazer aqui. A gente vai aterrar, então, os filamentos, que nem o rapaz ali avisou, né, o 10, o 9, a gente vai aterrar o 5, aqui já tá mostrando aterrado, mas a gente tá sem a placa, né, então, esse aterramento aqui tá cortado. Então, a gente vai aterrar o 9, o 10, o 5, o 7, e esse aqui é o do foco, a gente não precisa aterrar o foco não, tá. Vamos só aterrar o 5 e o 7, então, vou fazer isso, tá, aterrar esse filamento, 9, o 10, e o 5 e o 7, tá, e aí a gente vai refazer o nosso teste, vamos ver se vai, se dessa vez a gente vai ter sucesso, né. Bom, tá aí, eu fiz aqui a ligação, não ficou lá a coisa mais bonita, né, aqui talvez se eu tivesse uma garrinha jacaré pequenininha, ficaria melhor, tá. Mas aqui acaba até amassando um pouquinho, ó, porque eles são bem moles, né, esses pinos, acabei juntando os dois aqui, ó, que é o do filamento, ó, 12, 11, tá vendo, o foco é sempre o pino 1, que é aqui. Aí no sentido anti-horário você vem 12, 11, 10, 9, filamento, 8, 7, aqui, ó, 6, que é um dos cátodos, então ele tem que ficar livre, 5, e os outros também, e o outro também tá livre aqui. É, a minha dúvida é se vai pular alguma faesquinha aqui, eu acredito que não, senão a gente dá uma, coloca algum interpar aqui, né, corrente baixinha. Eu acredito que a corrente de preferência aqui dentro, né, que tenha menos resistência, porque aqui é vácuo, né, aqui fora é área e aqui dentro é vácuo. Mas nunca se sabe, né, a corrente, na hora que a corrente for fazer aqui a passagem ela vai escolher pra onde ela quiser, né. Bom, vamos lá, eu vou, tá aqui montada a treta, ó, eu vou ligar e vamos ver se vai dar alguma coisa aqui dentro, tá. Deixa eu dar um zoom, aí, vamos ligar a televisão, tá desligado lá atrás, peraí, lá na frente. Obrigado. Tá, tá ligado, ó, tá ligado, ó, tá ligado, ó. A faesquinha tá vindo por fora, ó, lá. Acho que toda a interferência tá no celular, tá ligado. Caraca. Bom, lá dentro... Tá dando faescão nenhum. Gente, vai queimar o meu celular, isso sim, cara. Bom, lá dentro mesmo não deu faesca nenhuma, né. Aqui fora tá dando. Ó. Dá pra ver, né. Tá ligando até a TV, já deve ter queimado todos os transistos e tudo. Ou não, né, se vai tá fazendo barulho ali é porque não queimou. Bom, tá bom, né, vamos desligar aqui. Bom, eu não sei nem como que ficou a gravação, porque aqui pra mim ficou travando. É, parece que tá filmando direitinho. Talvez aí tenha dado umas travadinhas. Bom, vamos desfazer essa maluquice, né. Tá aí, filamento original colocado. Vamos ver se a TV ainda funciona, né. Vamos ver se a TV ainda funciona. Vamos ver se o tubo ainda funciona, né. Quer dizer, já não tava funcionando bem. Vamos ver se não rompeu o filamento, não. Filamento não. Tá com um pouquinho de barulho, tá, turma. Bom, o processador tá funcionando. É, mas ela continua fraquinha, ó. Não deu pra... Não funcionou. Esse método não funcionou, turma. Perigoso e não funcionou, tá. O que a gente vai fazer? Na TV branca e preta, talvez funcione. Que nem eu falo, eu não acredito muito em reativação de tubos coloridos, tá. Que a tecnologia já tava bem mais avançada. A tinta interna, ela não descola tanto, com tanta facilidade, né. Talvez aqueles primeirões, delta, talvez até possa ser. Mas esses aqui, cara, dificilmente é esse problema, tá. Televisão branca e preta, talvez funcione esse método e tal, né. Um pouco mais simples, você só tem um cátodo, né. Mas enfim, é... Falhamos aqui no nosso teste. E o próximo vídeo aí que eu vou fazer é... Então, já que esse tubo realmente não tem jeito e, tipo, ficar guardando o tubo velho. Mas isso aqui não é uma televisão também lá tão difícil de achar, né. E nem tão rara, tem uma raridade tão grande. E também já não tem a defletora, né. Tudo vai ajudando, então eu vou... Ó, turma, eu não vou mentir não. Tá só voltando aqui rapidamente. Sei que o vídeo acabou, né. Mas só voltando rapidamente. Deve estar aqui uns dois minutos ligada. Ela deu uma melhorada sim, tá. Ela não tá tão escura quanto tava, não. Mas assim, talvez... Porque o tubo tava muito ruim... Ele não deu uma melhorada tão boa. Mas, por exemplo... Antes quase eu não conseguia enxergar nada. Agora eu consigo enxergar alguma coisa. Tá escuro ainda, tá. E tá... É... Tá rosa. Eu vou medir a emissão do tubo, tá. Vou deixar ele esfriar e vou fazer a emissão do tubo. E também vou esperar passar essa barulheira daqui, tá bom. Bom, tá aqui uns 20 minutos, tá, desligada. Já tá... Já tá completamente fria. Vamos ver como que tá aqui a nossa emissão. Vamos ligar aqui o filamento. 6 volts, né. Tamo testando o azul. Tá subindo. Nossa. Olha, subiu legal, hein. Caramba, subiu legal. Legal mesmo. Mas eu acho que o verde tá fraco. Ele tá quase já bom, cara. Nossa, ficou bem... Bem legal essa reativação, hein. Ó, o vermelho também ficou... Ali na... No limite. Agora o verde eu acho que ficou fraco, vamos ver. O verde eu acho que não ficou legal, não. É, ó. Por isso que ela tá rosa. Nossa, mas me surpreendeu mesmo, cara. Me surpreendeu bastante, tá. A gente podia ter feito uma comparação, né. Medido antes pra fazer uma comparação. Que a gente mexeu bastante nesse tubo. Mas de toda forma, cara. Veja, subiu bem a emissão. Subiu bem. E o frio já... O tubo já tá bem frio, tá. Subindo aqui a tensão do filamento. Nossa, bacana demais, cara. Ó, com 9 volts ele fica novo. De repente combinar, né. Por exemplo, pra você usar... Quisesse usar a televisão. Que pra mim não tem o menor interesse. Até mesmo porque... Ah, não tem a defletora mais, né. Mas fazer uma combinação aí de reativação com algumas... Com umas três espiras ali, acho que já ficaria bom. Bem interessante. Bem interessante. Aí ele volta, né. Põe 6 volts aqui de novo e ele volta. Mas legal, cara. Gostei dessa... Desse método aí, viu. Ficou bem interessante. Não esperava não que fosse dessa melhora não. Bem quando eu ouvi lá que... A imagem depois ficou uns dois minutinhos. Talvez ele esteja um pouco lento ainda, né. Demore lá o seu um, dois minutos pra... Ligar direitinho, mas... Ficou muito bom. Coisa velha. Dá uma poeira lascada. Deixa eu mexer aqui no brilho. Já tá tudo no máximo. É, a imagem de fato tá bem escura ainda, né. E não tá tão rosado agora, mas... É aquela coisa, né. O tubo não ficou legal, não. Talvez porque realmente esse tubo tava muito, muito, muito esgotado. Tchau. Tchau. Obrigado.